Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. E aí, já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Já? Que bom. É assim que eu ia fazer. Agradecer a Deus todos os dias pelo Sítios Fácil, tá vendo? Quantas pessoas que lhe estão no teu lugar, infelizmente, não estão, não é verdade? Hoje, essa mensagem, ela vai pra você. Que sua semana seja abençoada. Que a sua semana seja próspera. Que a sua semana seja tudo de bom na sua vida. Que essa semana seja uma semana maravilhosa. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente coloca uma coisa na nossa cabeça, que vai dar certo, vai dar certo. Só você colocar no coração e na cabeça. Vai dar certo. Acredite em você. Você pode tudo. Deixa também na mão de Deus. Você vai ver. Sua vida vai fazer isso. Acredito em você. Comece acreditando. Que você pode. Você pode tudo. Que nessa segunda-feira, que nessa semana, seja tudo de bom na tua vida. Comece agradecendo. Você vai ver. Tudo vai se encaixar na sua vida. Tudo vai melhorar na sua vida. Cria. Quando a gente crê numa coisa que vai dar certo, Deus já colocou no nosso coração. Que você tenha uma abençoada semana. Que tudo na tua vida ter certo. Em nome de Jesus, vai dar. Acredite em você. Ok? Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Principalmente, se inscreva no canal para que mais e mais pessoas possam ver esse vídeo. Ok? Gente, você é especial. Nunca esqueça disso. Você é especial. Você não é qualquer pessoa. Você é filho e filha de Deus. Não esqueça disso. Ok? Muito, muito obrigado. E até o próximo vídeo.